Aí ó, Caratinga, rua Marechal Deodoro, número 95. Chuvinho de 20 minutos, alagou, não aguentou o boeiro. Ali na frente tem um boeiro, naquele carro tá, tem seis meses que tá entupindo o boeiro lá. Já houve reclamações de nada. Aí o que que virou a rio? Vem no rio, rio. Ó, aí ó, vamo lá, prefeito, dá um jeito aí. Não tem comerciante que aguente aqui não. Ajuda mais aí.